Quartzo Rutilado, a vibração da purificação O poder do quartzo, mutilado, vem do rutilo, o purificador e protetor, o mineral incluído em seu núcleo, sinergizado com o quartzo. Este quartzo é frequentemente conhecido como cabelo de anjo por causa dos fios finos de dióxido de titânio, mutilado, que se formam dentro do cristal e amplificam a energia básica do quartzo. Esta pedra conecta-se às frequências angélicas mais altas. O nome rutilo vem do latim rutilus, que significa vermelho, mas rutilo também é encontrado em uma forma dourada etérea. O cabelo de anjo pode ser comparado à moderna teoria das cordas, que descreve o universo em termos de cordas multidimensionais complexas, ao invés da teoria de partículas tridimensionais restritas. As cordas supersimétricas criam links metafísicos, como portais, membranas e objetos de dimensões superiores, com forças semelhantes ao eletromagnetismo. Estes se referem diretamente às propriedades do quartzo mutilado, que tem o equilíbrio perfeito de luz cósmica e poder criativo. O quartzo mutilado retira energia negativa durante uma varredura dos chakras e fornece uma base sólida para novos padrões energéticos a serem impressos nas células. Na cura de vidas passadas, promove uma visão sobre a questão central. Também revela-se uma determinada doença foi assumida deliberadamente como uma experiência de aprendizagem da alma e fornece suporte para continuar com ele. Os terapeutas de cristais usam o quartzo mutilado para reequilibrar energeticamente a tireoide, curar os pulmões e estimular o crescimento celular. Colocado na mandíbula, músculos ou abdômen absorve energeticamente a toxicidade das obturações de almagama de mercúrio. No nível emocional, o quartzo mutilado cura o passado e dissolve as causas mais profundas de depressão e transtornos psiquiátricos, como fobias ou ansiedade. Um eficiente agente de cura da Terra para estresse geopático absorve a poluição eletromagnética. O quartzo mutilado purifica pensamentos tóxicos e emoções destrutivas, liberando o passado. Então as barreiras para a evolução espiritual são dissolvidas e o propósito da alma de evoluir. Colocado sobre o terceiro olho, ele abre sua visão metafísica e melhora sua intuição. O uso do quartzo mutilado nos chakras conecta o poder das hastes, que coexistem entre os pontos sutis dos chakras e o corpo de luz. Essa ativação acelera enormemente o crescimento espiritual. Colocado no terceiro olho, o quartzo mutilado amplifica o poder do pensamento para que seus pensamentos sejam projetados para o mundo de forma tangível e solidificada. Pode trazer tudo o que você deseja. Use este cristal com cuidado e consideração pelos outros, pois se o poder for mal utilizado de forma egoísta ou abusivamente, o tiro sairá pela culatra. Se gostou do vídeo, compartilhe e deixe o seu like.